A água é um bem precioso. Em todo o mundo, a demanda por água continua a aumentar em modo significativo. No entanto, após o uso com frequência, é considerada um fardo, um incómodo do qual se livrar. No entanto, a gestão de águas residuais está a passar do tratamento e eliminação para a reutilização, reciclagem e recuperação do recurso. Com o sistema Non-Stop Cleaning, a Comac compromete-se a reutilizar a água utilizada na limpeza de pavimentos graças ao uso de um processo de filtração instalado na máquina. Parece uma máquina de levar e secar pavimentos normal, mas não é. A água suja chega ao depósito de recolha, passando pela primeira etapa de filtração. O filtro de cesta detém os detritos mais grosseiros. A água é direcionada para o depósito de decantação, onde um filtro anti-óleo na entrada detém todos os óleos e messas lubrificantes. O caminho obrigatório prevê a sua passagem por um filtro de coalescência, que acelera o processo de separação das partículas pesadas. A água chega então ao compartimento de decantação, onde há um processo adicional de separação devido à gravidade da sujidade. Nesse ponto, o nível de água sobe até chegar na abertura que leva ao compartimento dos filtros. É possível escolher-se entre o sistema NSC Base, que permite aumentar a sua autonomia de trabalho graças à simples reciclagem da solução de lavagem. Ao escolher a versão Premium, que possui uma fase de filtração profunda, que permite trabalhar-se com água limpa por 5 dias. É uma microfiltração profunda para a remoção física de sólidos em suspensão na água, através de cartuchos especiais e membrana. O NSC Premium pode garantir uma elevadíssima qualidade da solução filtrada. De facto, pode deter os sólidos em suspensão, bactérias e até alguns vírus, mantendo a eficácia de agentes químicos. A água chega filtrada até ao último depósito, pronta para ser reutilizada. Durante o ciclo de trabalho normal, o processo de filtração envolve o depósito de impurezas nos filtros. A versão Premium está equipada com filtros de membrana e um sistema automático para limpá-los, de modo a manter-se um rendimento elevado da filtração durante o ciclo de funcionamento normal, sem alguma necessidade de intervenção do operador. No final do dia, deve-se esvaziar o filtro de cesto e deve testar o sistema apenas com água, para reabastecer a água absorvida pelo piso. Após 5 dias de utilização do NSC Premium, a solução deve ser trocada e, então, o sistema deve ser completamente esvaziado e carregado novamente com água e detergente. Este é o sistema Non-Stop Cleaning, a melhor solução para reutilizar a água diretamente na máquina de lavar e secar pavimentos. Utilizar a mesma solução por 5 dias permite economizar dinheiro. 80% de água, 90% de químico e 85% do tempo para o Speed Stop, com uma economia anual estimada de 13 mil euros. Tudo isso cuidando do meio ambiente sem sacrificar a qualidade das operações de limpeza. Stop Waste. Non-Stop Cleaning. Hashtag Comag for Water.